olá príncipes e princesa oi galera gente eu vou comer esse negócio nem a carne também que o meu pai vê que tá uma delícia ó eu acho que ele é chefe de carne porque eu nunca vi alguém fazer carne tão bem assim hein não 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 por que Vitor você acha que eu vou desperdiçar uma comida tão boa olha papai do céu aí eu não vou esquecer essa caixona minha não sei pra não então vamos lá lá né chorar não não quer nada é você tá então pessoal eu vou dizer que vocês aceitam é o convite vocês fecharam os olhos ligos e agradecer ao senhor por vamos orar né por comer por né agradecer uma comida eu quero orar quer orar então vamos orar papai do céu olha mais alto papai do céu muito obrigado obrigado por esse papai do céu papai do céu tá agradecendo nosso coração agradecer nosso coração amém agora eu se merece meu pai Deus muito obrigado por mais um dia de vida ó Deus assim assim que você abençoe Deus essa comida que você não venha nada faltando a nossas mesmas que você vem abençoar a minha a nossa comida a nossa comida a Deus muito obrigada a Deus por tudo Senhor agradecer a mamãe todo obrigado por tudo pelo Deus amém então galera calma minha filha então pera então galera inscreva no INSPARED Nosso Canal É apertando no sino e quando você for esse mangão da milagre deixa no comentário Em the next bars o oh Tchau meu coração Tchau O o que